O que é isso? Um grande evento, um dos maiores eventos do gênero da nossa região serrana, é claro, que há uma prévia de trabalhos, busca de parceiros, patrocinadores, locais, enfim, toda a estrutura e infraestrutura para o evento desse porte. Por essa razão, agora, que já está tendo a primeira reunião, nós vamos acompanhar um pouquinho da reunião aí com os principais patrocinadores, integrantes, parceiros desse grande evento que está acontecendo. Nesse exato momento você vai pegar algumas imagens e, claro, logo em seguida vamos entrevistar o Adilson, que é o popular Kiko Dandernor Silva, tem o Orbato, enfim, alguns parceiros que já se fazem presente. Acompanhe. É o nosso programa Conferindo com Ader Godoy, aqui na Imagem TV. Fique ligado. Vamos às imagens, então. Música 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 Muito bem, você continua ligadinho aqui na Imagem TV Canal 30, o nosso programa Conferindo com Ader Godoy. E a reunião de hoje, é claro, já ir prevendo aí a grande organização, a CSO, a Comissão Central, o organizador, olha que chique, né, do quarto arrancadão. É verdade. Acontece 16, 17, 18 de março do ano que vem, mas já tem que ter os preparativos. Eu vou conversar com o presidente da Associação Arrancadão Serrano de Caminhões, que é o senhor Adilson Popular, Kiko Dandernor Silva. Tudo bom, Kiko? Beleza, né? Bom, em primeiro lugar, nós ainda estamos gravando hoje, é o que? Final de agosto. O evento é em março, quer dizer, toda essa estrutura precisa de 3, 4 meses antecipados para chegar a um denominador em comum até março, Kiko? Com certeza, né, tudo que é bem organizado depende de tempo, né, então a gente não quer fazer nada atropelado para o próximo. E já estamos aí batalhando, né, já teve algumas conversas e hoje a primeira reunião oficial, lançando o projeto, o pessoal aí aprovou, ficou satisfeito com o que a gente está propondo. E daqui para frente vai ser só correria aí, né, atrás de... Vou colocar em prática agora o projeto. Isso, é, vamos atrás de patrocinadores. Kiko, para esse projeto. Claro, patrocinadores, parceiros, colaboradores, enfim, que já já vamos dar o telefone da associação para que você está nos assistindo, pode entrar em contato. Mas dentro desse conograma, desse projeto apresentado hoje aos principais parceiros, algumas novidades aí que se refere ao terceiro para o quarto arrancadão? Com certeza, no quarto que vai acontecer agora em março de 2007, a gente já incluiu aí, vamos ter eleição de rainha e princesa, que serão aí meninas aí ligadas ao caminhoneiro, que o nosso foco é caminhão, é caminhoneiro, é o profissional do ramo. Vai ter shows já começando na sexta-feira, então vai ter programação sexta, sábado, domingo e já alguns eventos até antes do próprio dito, né, do final de semana lá do arrancadão, a gente vai organizar algumas festas aí até para... Vale do Caminhoneiro, algumas festas para a escolha da rainha, essas coisas. Isso, tá certo. E a feira setorial, né, vamos colocar uma feira, né, que é onde a gente vai deixar o espaço aí para o ramo de autopeças, as concessionárias de caminhões, que eles possam estar lá com a gente, expondo seus produtos, que a gente vai oferecer estandes e expositores lá para o pessoal participar com a gente. Tá certo. Kiko, para quem está nos assistindo agora pode entrar em contato pelo telefone, com maiores informações, alguma empresa do ramo de caminhão, de peças, enfim, que gostaria de participar, que ainda não conhece o nosso evento, eu digo o nosso evento pela credibilidade com a amizade da associação, do evento do arrancadão serrano de caminhões, entre em contato com o telefone aqui. Pode falar direto comigo, né, pode ser no celular, é o 498408 1507, ou no comercial 4932216900. Se caso não deu tempo de anotar, você procura o Tenor Silva, que com certeza vai estar o telefone lá, tá certo? Isso mesmo. E não adianta procurar, é Kiko, senhor Adilson. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Valeu. Estamos à disposição de que pudermos colaborar aí para que o evento cresça cada vez mais e seja mais representatividade dentro da nossa região serrana, que eu acho e tenho quase certeza que é um dos maiores, se não o maior evento do gênero da nossa região serrana. Com certeza, e a gente agradece também a presença de vocês e vamos contar com vocês de qualquer jeito. Se Deus quiser. O local vai ser o mesmo, Pé das Brancas. Pé das Brancas, já acertamos lá com o Domingos para que seja no mesmo local. Tá certo. Fique ligado na Imagem TV e no Jornal Gazeta Serrana, que vai ter maiores informações da escolha, ou melhor, da inscrição da rainha, o bairro do caminhoneiro, o dia e local, enfim. Posteriormente, nós estaremos divulgando maiores detalhes dessas novidades que virão na quarta edição do Arrancadão Serrano de Caminhões. Obrigado, Kiko. Um beijo no coração. Obrigado. Tá aí, continuamos ligadinho aqui na Imagem TV, o nosso programa, conferindo com a Adel Godoy. O homem que reclamou do DVD, que só veio a primeira parte. O homem tem 1.384 caminhões, novos, foros usados que ele tem. Me lascou, né? Qual é a tarde, Orbato? Tudo bom. Grande Orbato, transportadora Orbato. É isso? Isso. Eu encontro os caminhãozão bonitão, tem o na estrada aí, rapaz. Vez em quando. Vez em quando. É isso mesmo. É isso aí. Querido, qual é o problema do seu DVD que não apareceu lá que o senhor assiste na Imagem TV? Ah, só a primeira parte, me sacanearam, viu? Não, não foi. Foi um pequeno detalhe técnico de edição. É, então. A hora que eu chamo os caminhões, caminhões, parou. Parou. Mas eu estou me comprometendo no ar aqui, que eu vou levar o DVD. Fiquei só com os mosquitinhos lá. Não, brincadeira. Brincadeira. Querido, estamos aí nos preparando já para a quarta edição do Arrancadão Serrão de Caminhões. Já um evento que é consolidado na nossa região serrana. E o senhor, como um dos principais, grandes incentivadores, como patrocinadores do evento. A expectativa desse ano aí, do quarta edição. Nós esperemos que esse ano vá além do que foi o ano passado, que pelas estruturas, por conhecimento também. Eu acho que já foi um avanço. Porque a gente vai dia a dia aprendendo e espero que esse ano, eu acho que nós vamos ter um sucesso dobrado. Eu acho que vai ser excelente. Sr. Vato, acabamos de ser apresentado aí o projeto desse ano as inovações, com estandes setoriais para as empresas do ramo de caminhões. Os shows artísticos paralelos, a rainha e as princesas, para se melhor ainda divulgar o evento do Arrancadão. O senhor acha que vem a somar e engrandecer cada vez mais o Arrancadão Serrão de Caminhões? É, nós estamos agregando mais gente. Por exemplo, a equipe de rádios amadores que nós temos, a equipe de motoristas, nós temos dois grupos em lajes, o qual a gente vai agregar junto para nós ter sucesso na coisa. E é da linha deles também. Tá certo, então. Como é que é o nome da esposa? Vera, Maria. Posso mandar um beijo? Pode, mas com jeito, né? Com jeito, com jeito. É que ela disse que não perde um programa, então assim, dá licença. Beijo no coração da dona Vera. E quero muito bem e obrigado pelo carinho e pela audiência. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Essa é a primeira de muitas entrevistas. Sabe aquela do português? Opa, para agora. Ele gosta de fazer isso, viu? Então, obrigado. Eu só quero mostrar então, é claro. Sabe aquela do marido? Cuidado, ele vai ter o do ar aí. Não, não. Não, mas é... Não, mas eu tô no ar, velho. Não, eu tô no ar, velho. De ponto eu me conto, então. Por isso que eu gosto. Pode contar, então. Diz que a mulher... O marido chegou em casa todo brabão, toda coisa. Mulher, me faz uma janta, assim, assim, assim. Me faz isso. Vai lá e me traz uma revista que eu quero ler enquanto faz a janta e tal. A mulher foi fazendo. Diz, vem... Vem aqui, traz meu chinelo. A mulher trouxe. Diz, arruma minha roupa que eu vou tomar um banho. A mulher arrumou. Daí ele disse, adivinha quem que vai me vestir? A mulher respondeu. A funerária. Sessão piada com ferido com a mulher. Esse é o orbato. Eu só quero registrar a presença, certo? Registrar a presença das esposas todas, dos patrocinadores, dos companheiros, dos parceiros. A esposa data serra lá, do Laco, a esposa do Kiko, a esposa, a filha do Kiko. Enfim, as esposas, moras e genros, é claro, o trabalho todo, todo bem familiar. Mas eu só queria, para encerrar, foi levantado hoje através do Adilson aí, a questão de patrocinadores. E o primeiro que levantou a mão de ajudar vem aqui. É aqui que vai ser. Dá licença só um minutinho? Dá licença, dá licença. Boa sorte para vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Conferindo com o Adair Godoy nosso programa aqui na Imagem TV, canal 30. Foi o primeiro, Júnior. É Astra Embreagens ou Embreagens Astra? Astra Embreagens. Ah, tá certo. O primeiro parceiro, assim, para que nós tenhamos mais sucesso a cada ano do evento Arrancadão Serrano de Caminhões. Com certeza. Parceiraço. A gente está aí para prestigiar e apoiar o evento, né? Tá certo. Antemão, já agradeço a você ceder o seu espaço físico aí, Juasqueira, que por sinal é muito bonito, muito aconchegante, para que pudesse ser realizada a reunião aí oficial da organização do Arrancadão. Vamos fazer uma satisfação. Tá certo, Júnior. Beijo no coração. Obrigado. Obrigado. Embreagens, Astra Embreagens. Aqui, para frente dos águas. Acho que deu. É isso? Por aí, tranquilamente? Tranquilo? Então vem aqui para nós encerrar. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tranquilo? Aquele caminhão branco, bonito, vai estar com certeza na nossa quarta edição do Arrancadão. Ah, sem dúvida, né? Vamos preparar ele para pelo menos participar, né? Tá certo. A sua empresa é? Tavares Implementos. Lá na BR-116. Nós já tivemos uma reunião lá na Sra. Churrasquim, não tivemos? Já, já tivemos algumas reuniões lá. Tivemos algumas reuniões lá, já estive conferindo, claro. É praticamente o EG oficial do Arrancadão. Com certeza. E é claro que a expectativa do quarto Arrancadão a cada ano vai se consolidando mais, o evento vai crescendo, tomando uma grande proporção, já é hoje um representante do evento do EG na nossa região serrana. Sem dúvida nenhuma é o Arrancadão serrano de caminhões. É verdade, né? A gente se empenha para que isso aconteça e para que seja uma grande confraternização que todos participem e gostem do evento, né? Obrigado por ser um dos principais colaboradores, participantes e incentivador do evento. Tá bom, meu querido? Obrigado a você. É o mínimo que a gente pode fazer, né? A gente que está no meio, que está irmanado com os caminhoneiros, é o que a gente tem que fazer. E a gente também agradece vocês aí por estarem presentes. Imagina. Tavares. Obrigadão. Isso. BR-116. Sem dúvida. Vamos lá. Do lado... Em frente é a Scania, né? Scania. Lá é onde encontra a Randão, a Grale, Volare e corte e dobra de chapa até 10 milímetros. E inclusive carroceria sob medida e aí, né? Também. Encomenda, né? Com certeza. Beijo no coração. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Ah, vamos, vamos. Agora a produção quer tirar fotografia. Nós se entrevistando. Agora vamos fazer pose para foto. Vamos fazer aquela pose bonita agora. Aquela pose, assim, aí... Isso aí. Tá certo. Obrigado, Tavares. Beijo no coração. Valeu. Muito bem. Você continua ligadinho aqui na Imagem TV porque vem aí mais programação dentro da nossa grade. Imagem TV porque a sua imagem passa por aqui. Foi o nosso programa, então? Conferindo com a Adler Godoy aí, conferindo a primeira reunião oficial para os acertos e apresentação do projeto para a quarta edição do Arrancadão Serrano de Caminhões. Fique com a Imagem TV que você vai saber tudo desse grande evento que só acontece em março. Mas desde já, os grandes preparativos. Um beijo no coração. Até o próximo programa. Fique ligado à nossa programação que vem mais coisas bonitas pela frente. Valeu e até.